E aí, tropinha, tudo bem? Essa estratégia aqui que eu vou passar pra vocês Ela tá dando certo pra mim Pra quem quer levantar um caixa e fazer uma banca Fazer crescer a banca Quem tá com pouca grana Faz essa estratégia de que você vai conseguir levantar um caixa legal Mas tem um porém, pessoal Essa estratégia só tá dando certo Eles têm todas as casas Mas a única casa que tá dando certo É essa que eu tô jogando aqui, que é MMA Bet Eu vou deixar até o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Caso você não tenha cadastro nessa casa Faz que vai dar certo, tá bom? Essa estratégia é bem simples Se você tá com banca baixa, deixa aqui 80, tá? 80 centavos Deixa ali 4 rodadas desativadas Uma Duas Três Já recuperou 80 4 Beleza? Vem aqui, liga o turbo E dá-lhe duas no turbo Já veio mais 48 Duas no turbo, beleza? Vem aqui, desativa o turbo Dá-lhe uma Ó, papai Vem Toma Já recuperou aí Tá no lucro A estratégia dá certo, galera Só não ganha dinheiro Quem não quer Quem não aplica Já levantou a banca aí, ó Toma 33 Pronto Beleza? Dá-lhe uma Dá-lhe duas E dá-lhe três Fechou? Toma Mais 48 Aqui Deixa o turbo rodado Aqui, ó Deixa o turbo ligado Dá-lhe mais uma E dá-lhe mais outra No turbo Fechou, galera? Aí, ó Toma Então, assim Meu, essa estratégia Tá dando muito certo, tá? Tá dando muito certo pra mim Eu consigo levantar meu caixa Aí, vocês viram antes ali, ó Eu já tava com a banca mais baixa Consigo fazer caixa Todo dia você consegue levantar ali 50 reais 10 reais 100 reais por dia É uma estratégia que tá dando certo Nessa casa aqui Que nem eu falei pra vocês Eu já testei nas outras Todas as outras bets E não dá certo Só funciona nessa, galera Tá bom? Joga o turbo ativado Faz as jogadas ali Desativa 4 rodadas Joga de novo Duas no turbo E aqui você vai conseguir Levantar a banca E você vai conseguir Recuperar seu dinheiro aí E fazer essa estratégia Dar certo, tá bom? Então Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui no comentário Que eu vou responder O mais rápido O sigo Espero ter ajudado de coração Foi assim que eu comecei Hoje eu tô aí com 1.197 reais Mas Há uns dias atrás Eu comecei ali Com 50 reais Que nem Se você tá com banca baixa Você pode começar com 50 reais Isso que eu já saquei Algumas vezes, né? Então assim Você consegue sacar Toda semana também Tá bom? Então espero ter ajudado você De coração com essa estratégia aí O link do cadastro Tá aqui pra você Na descrição Fico por aqui Forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau